Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lini e estou aqui hoje com Joana para apresentar a quesacíssima Suan Front, ou Chest Press, na Nadia. Vamos lá, Lini? Posiciona, marca a pélvica aqui no iniciozinho da caixinha, pernas e pardas na posição V, braços estendidos, inspira fazendo extensão do tronco o máximo que pode, na expiração o peito desce, mantém lá embaixo, três flexões de cotovelo, uma, duas, três, mantém o braço estendido, sobe de novo, estendendo o tronco, desceu e braço, flexão, um, dois, três, retorna ao centro, isso, com cuidado, um pé e o outro no chão. Esse foi o exercício Suan Front, ou Chest Press, na cadeira. Se você conhece uma maneira diferente, se você tem alguma dica de execução, você escreve aí nos comentários, lembrem de compartilhar os vídeos e se inscrever para receber os vídeos uma vez por semana. Até o próximo vídeo! Tchau!